Quando eu entrei aqui Senti uma brasa viva me tocar Fazendo o coração acelerar Senti que o quarto homem da fornalha Já está neste lugar Se Deus vai operar, eu sei Sobre nós vai derramar poder Ninguém vai me segurar Porque, ah meu Deus, estou sentindo Hoje a glória vai descer Se Deus vai operar, eu sei Sobre nós vai derramar poder Ninguém vai me segurar Porque, ah meu Deus, estou sentindo Hoje a glória vai descer Tem glória nos obreiros, glória no altar Tem glória na igreja, glória em todo lugar Se vai glória lá pra cima, desce glória sem parar Glória sobe, glória desce, faz a igreja se alegrar Tem glória nos obreiros, glória no altar Tem glória na igreja, glória em todo lugar Vai glória lá pra cima, desce glória sem parar Agora sobe glória, desce paz e a igreja se alegrar Quando eu entrei aqui eu já senti Em algo diferente hoje aqui A unção de Deus descendo sobre mim Eu quase não resisto Senti uma brasa viva me tocar Fazendo o coração acelerar Senti que o quarto homem da fornalha Já está neste lugar Se Deus vai operar Eu sei sobre nós vai derramar Poder, ninguém vai me segurar Porque, ah meu Deus, estou sentindo Hoje a glória vai vencer Se Deus vai operar Eu sei sobre nós vai derramar Poder, ninguém vai me segurar Porque, ah meu Deus, estou sentindo Hoje a glória vai vencer Tem glória nos obreiros Glória no altar Tem glória na igreja Glória em todo lugar Se vai glória lá pra cima Desce glória sem parar Glória sobe glória Desce faz a igreja se alegrar Tem glória nos obreiros Glória no altar Tem glória na igreja Glória em todo lugar Se vai glória lá pra cima Desce glória sem parar Glória sobe glória Desce faz a igreja se alegrar Glória nos obreiros Glória no altar Tem glória na igreja Glória em todo lugar Se vai glória lá pra cima Desce glória sem parar Glória sobe glória Desce faz a igreja se alegrar Tem glória nos obreiros Glória no altar Tem glória na igreja Glória em todo lugar Se vai glória lá pra cima, desce glória e fim parar Agora sobe glória, desce paz e igreja se alegrar